Oi galerinha, hoje falaremos do maior canibra que já existiu. O primeiro fóssil a ser encontrado foi em 1912, no Egito. Também foram encontrados na Estrália, Marrocos, também no Brasil, no Ceará. No final de todos os vídeos tem uns erros de gravação. Aproveite a vinheta de 5 segundos e curta e se inscreve, então! Roda a vinheta! Espinoassaro significa réptil espinho. Viveram no Cretráceo, entre 102 e 97 milhões de anos atrás. Podia chegar a 15 metros de comprimento, 6 metros de altura. Podia chegar a 10 toneladas. Os espinhos tinham 2 metros de comprimento. Quando andavam, era quadrúpede. Dificilmente andavam sobre duas patas, como sugere o cinema. Passavam o maior tempo na água, onde saía melhor. No solo, ele tinha limitações, apesar de ser veloz. Seus espinhos eram vascularizados e assim sensíveis. Comiam grandes peixes e animais aquáticos. Tinha uns dentes cônicos, retos e pontiangudos. As mandíbulas eram maiores dentro dos dinossauros. As suas narinas eram próximas aos olhos, não na ponta do focinho. O focinho era estreito, como um jacaré. Hoje, Thales, ele vai trazer algumas das curiosidades. Fala, Thales! E aí, filho, bom demais? Aqui, sobre aqueles espinhos que estão no seu dorso, também chamados de vela, há duas funções cogitadas pela ciência, tá? Uma seria a captação de calor e a outra seria a exibição, que servia tanto no cortejo das fêmeas como em diluação dos seus pais. Forte abraço, garoto! Valeu! Se gostou, deixe um joinha e se inscreva. Se quiser ver sobre outros animais pré-históricos, clica aqui. Se quiser ver sobre o sistema solar, clica aqui. Falou! Tchau! Depois também foram encontrados na Straira. Straura. É o meu avô, é o meu natural.